Tudo pronto, querido. Tudo pronto já? Tudo pronto. Hum, tudo pronto pro que? Explica. Fazer um dadinho de tapioca. Olha, não simplesmente um dadinho, o melhor dadinho do mundo. Ah, mãozinha. Ela disse que eu faço essa mãozinha toda vez. Faz, sério sim, ó. Sim, ó. Então vamos lá, hoje a gente vai fazer um dadinho de tapioca aqui em casa, né? Sim. E aí, porque a Adri comeu um dadinho de tapioca e aí ela ficou com vontade de fazer ela mesma. É muito bom e eu gosto de cozinhar, então eu peguei a receita e vou fazer. Isso aí. E aí, o que foi aí? Meio litro de leite? É, foi 500 gramas. 500 gramas de leite? 500 ml, né? É, 500 ml de leite. 500 ml de leite. Tá. E espero ferver. Espera ferver o leite. Eu fiz aqui, eu ralei todo o queijo. Esse aqui é queijo coalho, sabe aquele queijo que coloca de fazer o churrasco? Ah, esse mesmo sobrou. Então, a gente ralou desse coisinha aqui, a gente ralou três ou quatro. Sobraram dois? Ralamos, é, três e sete. Dei sete? Compramos essa tapioca aqui, ó. A Adri fez eu sair hoje só pra comprar essa tapioca aqui, porque é a tapioca granulada. Aqui, ó, granulada, tá vendo? Tem que ser essa tapioca aqui pra fazer o dadinho, senão de acordo com ela não dá certo. Porque a gente tinha aqui essa tapioca normal, né? Que é a padrão que você compra aí no mercado normal, que é pra fazer a tapioca. Só que tem que ser essa diferente aqui. Ó, chegou a cair aqui o leite condenado. E aí vai só isso? Basicamente vai o queijo, o leite. Vai 357 gramas de queijo coalho. Nossa, 357 gramas de queijo coalho. Pra ser meio exata, 357 gramas de queijo. Aí ele ralou. Raladinho. E agora? E o leite. Vai isso aqui. E a tapioca vai quanto que você vai pôr? A tapioca vai 250 gramas. 250 gramas? É. É metade desse saco, né, basicamente. Tem meio quilo aí? É, tem 500 gramas. 500 gramas. Você vai no olho mesmo? Não, vou aqui. Vai no medidor, no meu copo de whey. Ô, você lembra que uma época, tinha uma época que a... A minha mãe, quando ela ia fazer leite, Sua mãe fazia isso também, provavelmente. Colocava, tipo, leite na chaleira e colocava pra ferver, assim. Sua mãe fazia isso? Pra quê? Pra fazer, tomar leite, eu acho. Fervia, eu não sei pra que ela fervia o leite, mas eu acho que era pra tomar pra gente... Ah, é. Verdade, não é verdade. Pra, tipo, esquentar o leite. E eu não gostava que ela fazia isso porque formava aquela nata. Nata? Ficava com nata. Eu também odeio nata. Só que, tipo, a minha mãe, ela fazia, ela colocava, assim, nessas chaleirinhas, assim, Pra ferver o leite. Eu acho que nem é pra ferver, é só pra esquentar. Não, acho que é pra ferver pra tirar aquela nata, né? Será que não? Sei. Mas ficava aquela nata. Enfim, se você sabe pra que fazia isso, comenta aqui, ó. Mas, e a minha mãe sempre deixava virar. O leite virava. Porque vai fervendo, vai subindo, né? E aí virava no fogão inteiro. 300 gramas de tapioca granulada junto com o queijo. Essa tapioca que ficou grudada lá vai dar 250. Pronto. Mistura tudo. Mistura. Nossa, tem muito queijo aqui. Tem, né? Parece que vai ficar só queijo. É, vai no forno, é isso? Não, depois vai na geladeira por duas horas. E depois da geladeira, corta em quadradinhos e frita. Frita? Ou assa ou frita, eu prefiro fritado. Ah, como assim você prefere fritado, se é a primeira vez que você vai fazer? E o molho? Não tem que fazer o molho pra molhar, tipo, também, o dadinho de tapioca? O molho é geléia de pimenta. Geléia de pimenta? Mas a geléia que eu tenho aqui não é de pimenta? É de pimenta. Não é não. Pimenta biquinho ainda. Cadê? Aqui, ó. Pimenta biquinho. Ah, essa veio no negócio que a gente comprou. Veio. Não, mas eu tô falando que a gente comprou uma outra geléia também. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Ah, é? Geléia de morango. Olha o que tá acontecendo já com o leite, já ia virar o leite inteiro. Eu ia fazer com o tamanho. É. Olha aqui, a gente comprou essa daqui, ó, de morango. Será que dá? Também dá, né? Também dá, mas eu prefiro a de pimenta. É, que eu não gosto já de pimenta. Então, a gente vai... Vamos ter duas opções de geléia pra comer com o nosso dadinho de tapioca. Não, você mediu ali, não mediu? Medi. Então. Não, 500 ml, deve ter, tem uns dois copos aí. Dois copos cheios. E bate agora aí. É. Ah, tá certo. Tá certo. Nossa, deu certinho. Nossa. Achei nem bom. Ah, não esqueci. Ah, agora ela vai botar. Ah. Nossa, toda a receita... Toda a receita que a Dri faz, ela esquece de pôr o sal. Esquece de pôr o sal. Que tudo. Igual o último bolo que ela fez, esqueceu de pôr o sal. Bolo, o macarrão. O macarrão hoje que ela fez, esqueceu de pôr o sal. Tá, Dri, vamos lá então. Cobre isso. Nossa, vai embaixo o filme? Então, eu acho que... Não sei se eu vou pôr assim. Eu acho que vai grudar dos lados, não é não? Mas vai bom grudar? Eu coloco de assim. Não, não sei como que tava na receita, será? Eu vou pôr assim. Isso quer ajuda? Quer que eu corte? Por quê? Aí, já dá pra você fazer. Aí. Por que você vai deixar desse tamanho? Por quê? Porque depois eu vou passar... Cobrir ali. Ixi, vai dar bastante, será? Tá, e aí, Dri? Colocou aí e põe na geladeira, é isso? É, por duas horas. Por duas horas? Mínimo. Mínimo de duas horas e depois tira pra fritar, né? Tá, então eu vou cortar esse vídeo aqui, que daí a gente volta, depois de pôr na geladeira, duas horas. A gente volta daqui a duas horas, então. Olha como ficou a textura dos dadinhos de tapioca. Que é basicamente essa massa aqui e ficou, nossa, aí não vou quebrar aqui o negócio, né? Já tá com a faca aqui pra cortar. A Dri já tá com a faca. Aí ela vai pré-aquecer o óleo. Tá vendo que tem bastante óleo ali? E fritar agora. Você vai cortar quadradinho, né? Sim, pode cortar em quadradinho ou em cubinho, tirinhas. Mas como é dadinho, vou cortar em dadinho. Hum, você vai cortar em dadinho. É, mas pode. Igual aquele que a gente comeu. Não, mais grosso, eu acho. O que a gente comeu era mais grosso. É. Dois. Dois dedos meus. Um dedo meu. Aí, agora esse aqui sim é o famoso dadinho. Fica mais grosso. E aí, corta ali e depois corta assim. Ainda tá frio. Não, mas tá já borbulhando ali, ó. Não, joga todos aí já, não dá. Não dá. Tudo de uma vez. Tem medo de pegar com tudo aí, acabar quebrando. Olha só, galera, o resultado final aqui dos dadinhos de tapioca. E eu vou falar uma coisa, Adriellen, ficou muito bom. Você tá de parabéns, viu? Aí a gente aproveitou, aqui tinha uns molhinhos, né, do último que a gente pediu. Que é um molhinho mais apimentado. Sim. Que a Adrie gosta. Vamos. E aqui a geleia de... De morango. De morango. E a gente aproveitou pra cortar aqui também um queijinho com um doce de leite que vai ficar, vai combinar. Porque aqui temos o salgado e aqui vamos ter um queijinho com o doce, né. Vai, faz o teste aí, prova. Primeiro. Com um molhinho. Eu vou na pimenta, cara. Você vai na pimenta? Lógico. Eu amo isso aqui. Nossa, muito bom. Muito bom? Deixa eu ver. Isso aí no molhinho de pimenta ou na geleia? Ah, eu vou na geleia. Geleinha? Vamos ver. Caralho! Agora um blendzinho. Blendzinho. Nossa. Bom demais? Muito bom. Agora eu vou provar. Segura aqui que eu vou provar um. Vou provar com a geleinha, né? Aqui com geleinha. Não dá pra pegar não. Não dá pra pegar não. Ficou bom demais. Deixa eu falar uma coisa. Eu acho que ficou melhor do que a gente pediu. Sério? Ficou melhor do que a gente comeu. Eba, tô com crédito. Nossa, ficou muito bom. Bom, galera. É isso. Olha isso. Agora a gente vai comer, né? A gente vai comer. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Façam aí a receita. Façam, é muito fácil. Muito fácil. Nossa, é fácil demais. Eu fiquei apavorado porque, tipo, eu pensei e até falei pra Adri. Eu acho que não vai dar certo porque, tipo, tá muito fácil. Tá muito fácil. Você falou. E é muito, muito bom. Então agora a gente vai comer, jogar a carta. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos jogar a carta, né? Não. Não. E aí, é isso. Deixa um gostei, se inscreve, comenta aqui também se vocês já fizeram essa receita alguma vez na vida. Tamo junto. Pode pagar mais. Valeu. E aí, é isso. E aí, é isso. E aí, é isso.